Olá maravilhosos e maravilhosas companheiros da jornada do agora como são as práticas como está a sua posição como observador está conseguindo ficar consciente no agora você está revendo os vídeos ou as suas anotações para manter-se sempre atento bora lá para mais um dia de estudos e seguimos hoje no capítulo 3 mas antes de iniciar já peço a vocês que deixem aqui o seu like e ao final do vídeo não deixem de colocar os seus comentários com as suas descobertas os seus seus despertares o que você concorda e o que você discorda neste livro vamos juntos nessa estrada da aprendizagem se você é novo no canal seja muito bem-vindo já aproveita que tá aqui se inscreva no canal ative o sininho para receber as notificações dá também uma passeada pelas playlist do canal nós temos no na playlist vários estudos já concluídos e também temos orações meditações tá também deixa aqui abaixo os seus comentários anotem aqui tudo que chamou a atenção de vocês nesse dia de estudos então vamos lá hoje o tópico é nada existe fora do agora o passado e o futuro não são tão reais mais quanto o presente afinal o passado determina quem somos e de que forma agimos no presente e os nossos objetivos futuros determinam as atitudes que tomamos no presente nós ainda não captamos a essência do que o autor está querendo dizer porque nós estamos tentando entender mentalmente a nível mental e a mente não pode entender esse assunto só nós podemos só o eu verdadeiro consegue então por seu favor preste atenção ao seguinte você alguma vez vivenciou realizou pensou ou sentiu alguma coisa fora do agora acha que conseguir algum dia é possível alguma coisa acontecer ou ser fora do agora a resposta é óbvia não é agora mesmo nada jamais aconteceu no passado aconteceu no agora nada jamais irá acontecer no futuro acontecerá no agora é e e tudo que é passado é só uma memória é algo que está armazenado lá no HD da nossa mente é uma é é um agora um agora mas passado então quando nós pensamos no passado é como se nós buscássemos nesse HD mental é como se a gente ficasse buscando um arquivo guardado lá dentro e aí nós reativamos um traço da memória mas estamos fazendo isso quando o futuro agora o futuro ele é um agora também mas imaginado é uma projeção da nossa mente porque quando o futuro acontece ele é agora até mesmo quando pensamos no futuro nós fazemos isso quando agora o futuro agora lógico que o futuro e o passado não tem realidade própria vamos compará-lo com a luz da lua tá a lua ela não tem luz própria ela simplesmente reflete a luz do sol assim é o passado e o futuro eles são reflexo pálido de toda a luz de todo o poder e de toda a realidade do o presente que é eterno então passado e o futuro eles emprestam a realidade do agora mas tudo isso que é apresentado aqui a essência de tudo isso não pode ser compreendida pela mente porque no momento em que nós realmente entendemos a essência de tudo isso muda uma chave na consciência e aí desvia o foco da mente para o ser para Deus né muda do tempo para a presença e aí você vai entender quando isso aconteceu porque de repente tudo parece mais vivo irradia uma energia uma energia que é emanada do ser mas agora vamos falar um pouco sobre a chave e para a dimensão espiritual muitas pessoas elas gostam de atividades perigosas como por exemplo escalar montanhas corrida de automóvel voos de asa delta elas gostam de tudo isso pela simples razão de que essas atividades trazem para o agora as pessoas se sentem livres do tempo dos problemas dos pensamentos e das obrigações pessoais nesses casos se elas desviarem a sua atenção do momento presente nem que seja por um segundo pode significar a morte infelizmente infelizmente essas pessoas passam a depender de uma atividade em particular para ficar nesse estado de agora em situações em que a nossa vida está ameaçada pode ocorrer naturalmente essa mudança na consciência do tempo para o momento presente a personalidade que tem um passado e um futuro é substituída por uma presença consciente muito intensa serena mas alerta sempre que uma reação é necessária ela aparece desse estado de consciência mas você não precisa escalar uma montanha íngreme para conseguir isso você pode entrar nesse estado agora desde a antiguidade mestres espirituais de todas as tradições apontam agora como uma chave para a dimensão espiritual mas parece que isso permaneceu como se fosse um segredo com certeza não era ensinada em igrejas ou em templos tá se você vai à igreja você pode ouvir passagens do evangelho é como não vos inquieteis pelo dia de amanhã porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo ou então aquela outra passagem que diz assim ó ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus a profundidade e a natureza radical desses ensinamentos não são reconhecidas parece que ninguém percebe que os ensinamentos foram formulados para serem vividos praticados e dessa forma provocar uma profunda transformação interior gente nenhum conhecimento sem prática provoca transformação tá é por isso que sempre a gente fala aqui vocês estão praticando o agora toda essência do zen consiste em caminhar sobre o fio da navalha do agora em estar tão absolutamente presente que nenhum problema nenhum sofrimento nada que não seja quem somos na essência nosso eu verdadeiro possa permanecer em nós no agora que é a ausência do tempo todos os nossos problemas se dissolvem porque o sofrimento ele precisa do tempo e não consegue sobreviver no agora teve um grande mestre zen chamado Rinzai que para desviar a atenção dos seus alunos do tempo ele sempre levantava o dedo e perguntava calmamente o que está faltando nesse exato momento uma pergunta poderosa e que não necessita de resposta no plano mental ela é formulada somente para conduzir uma atenção profunda para o agora então uma frase aí para vocês anotarem e estarem sempre repetindo coloca no alarme do seu celular outra questão muito usada na tradição zen é a seguinte se não for agora então quando o agora é também um ponto central no ensinamento do sufismo o sufismo é um braço místico do islamismo ok os sufistas tem um ditado que diz assim ó o sufista é filho do momento presente olha agora e rumi o grande poeta e mestre do sufismo ele ensina o seguinte passado e futuro ocultam deus da nossa vista põe a fogo em ambos mestre e mestre espiritual do século 13 ele resumiu tudo isso em poucas e belas palavras o que impede a luz de nos alcançar é o tempo não há maior obstáculo para Deus do que o tempo gente então bora lá vamos fazer papéis escrito está aí vamos colar na parede ativar o alarme do celular fazer algo para nos lembrarmos sempre o que está faltando nesse exato momento se não é agora então quando gente bora lá então vamos lá vamos colocar tudo isso em prática mas vamos começar agora então deixo aqui para vocês um grande beijo não esqueçam de deixar o like se inscrever no canal e até o próximo vídeo muito obrigada